Caso nesse novo vídeo de Direito Penal não tenha ficado claro a teoria agnóstica de Zaffaroni e o realismo marginal, eu encontrei algumas coisas que podem ajudar. Para ajudar, eu também não posso fazer nada. Teoria agnóstica de Zaffaroni. Esta teoria tem como fundamento modelos ideais de Estado, de polícia e de Estado de Direito. Para a teoria agnóstica da pena, existe uma grande dificuldade em acreditar que a pena possa cumprir, na grande maioria dos casos, as funções manifestas atribuídas a ela, expressas no discurso oficial. Para os seguidores dessa linha de pensamento, a pena está apenas cumprindo o papel degenerador da neutralização, já que empiricamente comprovada a impossibilidade de ressocialização do apenado. Não quer dizer que essa finalidade de ressocializar, reintegrar um condenado ao convívio social, deva ser abandonada, mas deve ser revista e estruturada de uma maneira diferente. Para tanto, adverte-se que a reintegração social daquele que delinquiu não deve ser perseguida através da pena, e sim apesar dela, veis que para efeitos de ressocialização, o melhor criminoso é o que não existe. Esse site aqui, que trata sobre a teoria agnóstica da pena, segundo Zaffaroni, está aqui no Viajus, e é o Guilherme Clivati, é um estudante também. Teorias da Pena e Discurso Crítico E aqui você tem no Empório do Direito Manifesto Realista Marginal pelo Adrian Barbosa e Silva O Realismo Marginal proposto em Manifesto proclama fundamentos desajustadores da política de verdade, embutida no oficial, aí entre parênteses, isado, oficializado, modelo integrado de ciências criminais, caracterizado por uma dogmática narcísica, ideologicamente defensivista, e auxiliada pela criminologia de corte positivista, em face do punitivismo na era do grande encerramento, problematizando o papel dos atores das agências de punitividade do que se refere à proteção dos direitos humanos. Assim, em criminologia, a aproximação desde uma margem, em busca de as penas perdidas, e assim num realismo jurídico penal marginal, Zaffaroni diagnostica a perda de legitimidade dos sistemas penais latino-americanos e desenvolve o realismo marginal. O que é o realismo marginal? O princípio epistemológico que, partindo da crise do discurso jurídico penal, busca reconstruí-lo e elaborar, em última análise, um modelo integrado condizente com a realidade operacional do potestas puniendi, o poder punitivo, acredito, potestas puniendi é isso? Bora ver. Não é poder punitivo, potestas? Bora ver, bora ver. Potestas puniendi. Ou colocou testas, meu irmão? Tá de brincadeira, tá de... Ego, não. Potestas puniendi, por gentileza. O que significa? É uma expressão latina que pode ser traduzida literalmente como o direito de punir do Estado. Ah, tá. Beleza, obrigado. Direito de punir do Estado. Pra Zaffaroni, o marginal aqui indica três sentidos. O primeiro é a localização da América Latina na periferia do poder planetário, cujo vértice é ocupado pelos países centrais. Ó, aqui é dito até, né? Essa parte aqui... Cadê? América Latina, década de 60 e 70. Não, mas isso aí é a parte de criminologia crítica, pensamento contemporâneo, isso é uma questão criminal, cara. Primeiro, bora acertei aqui aos fatos que ele tá falando. Segundo, a necessidade de se adotar a perspectiva dos fatos do poder latino, de poder latino-americanos, próprios de sua relação de dependência com o poder central. E terceiro, a compreensão de que a grande maioria da população latino-americana marginalizada é objeto da violência do sistema penal. Então, se você quiser buscar mais sobre esse assunto, tá aqui no site que eu já afirmei. E vou pra outra parte. E aí Obrigado.